Item de número 2, processo 48500-003818-2017, dígito 26. Resultado da audiência pública número 54 de 2017, instituída com o vice a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do edital do leilão número 5-2017-ANEL, leilão A-6 de 2017, cujo objeto é a contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração de energia elétrica de fonte hidrelétrica, eólica e termoelétrica, a carvão, a gás natural em ciclo combinado e a biomassa, com início de suprimento de energia elétrica em 1º de julho de 2023. Relator, diretor de Reive Barros dos Santos, informa que para este item há um pedido de sustentação oral. 1º de janeiro, não? Em 2023, chega. Então, eu estou... Por intermédio da portaria MME 293, de 4 de março de 2017, alterada pelas portarias 318, de 11 de agosto de 2017, e 353, de 1º de setembro de 2017, o Ministério da Energia incubiu o anel de promover direta ou indiretamente leilão para a compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração de fontes hidrelétrica, eólica e termoelétrica a carvão, a gás natural em ciclo combinado e a biomassa, denominado de leilão A-6, de 2017, denominado de leilão 05. Já a portaria MME 390, de 4 de outubro de 2017, definiu as diretrizes da sistemática a serem aplicadas no leilão A-6. Na 37ª reunião pública ordinária, realizada em 3 de outubro de 2017, essa diretoria determinou a abertura da audiência pública entre 6 de outubro e 5 de novembro de 2017, visando a obter subsídios para aprimoramento da proposta de edital e respectivos anexos do leilão 05, e, em decorrência da decisão, foi emitido o aviso da audiência pública de 54 de 2017. Mediante a nota técnica 350, a SGT, emitida em 8 de novembro de 2017, a SGT propôs os valores das tarifas de uso do sistema de transmissão, TUSD, e das tarifas de uso do sistema de distribuição, TUSDG, de referência para as centrais geradoras potenciais participantes do referido leilão. As contribuições oferecidas por agentes e instituições no âmbito da audiência pública de 54 foram analisadas, por meio de nota técnica 31 da CEL, em 10 de novembro de 2017. Em 13 de novembro de 2017, foi azarado o parecer 545 da Procuradoria, junto ao ANEL, que concluiu que a minuta do edital e respectivos anexos do leilão 05, de 2017, encontra-se juridicamente adequada, estando em condições de ser submetida à aprovação da diretoria. E, por meio do ofício 306, a Secretaria do Ministério da Energia, em 13 de novembro de 2017, a Secretaria Executiva informou os seguintes parâmetros a serem aplicados no leilão 05, de 2017. O custo marginal de referência do leilão, R$ 329,00 por megote hora. O preço inicial para o produto quantidade, no caso de empreendimento hidrelétrico, caso 2, de R$ 281,00 por megote hora. O preço inicial do produto disponibilidade eólica, R$ 276,00 por megote hora. O preço inicial para o produto disponibilidade termoelétrica, a biomassa e carvão, R$ 329,00 por megote hora. O preço inicial para o produto disponibilidade termoelétrica, a gás natural, R$ 319,00 por megote hora. E também levou-se em consideração os empreendimentos com autórgama, mas sem contrato, ou com autórgama, com contrato. Empreendimento elétrico, caso 2, PCH, BACGH, R$ 211,81. Achei interessante esses R$ 81,00 aí. Poderia ser R$ 212,00, mas R$ 281,81. Empreendimento eólico, R$ 173,76, importante. Empreendimento da biomassa, R$ 230,66,00 por megote hora. O decremento vai ser de R$ 1,00. Agora, eu estou convocando a reunião, o Ministério, a CCE, para a gente fazer um treino, para a gente ter uma sensibilidade de quanto tempo vai levar esse leilão. Até porque a gente vai discutir se esse decremento é aquele decremento que vocês gostam de usar, que a gente leva um dia fazendo leilão. Então, esse aí é o relatório. Convido a fazer o uso da palavra o senhor Francisco Carlos da Silva, representante da Associação Brasileira de Energia Eólica. Bom, senhores diretores, mais uma vez, boa tarde. O objetivo aqui, basicamente, temos os mesmos pleitos, tirando aquela questão relacionada ao leilão de margem, especificamente para o A-4 de 2017. Eu convido os senhores somente a refletir novamente sobre a questão do parcelamento do saldo em 12 prestações. E nós colocamos isso pelo seguinte. No passado, os leilões consideravam uma reconciliação anual e quadrianual. Na reconciliação anual, efetivamente, você pagava pelos montantes gerados abaixo dos 90% de contrato que você tinha. O montante gerado entre os 90% do contrato e os 100% desse mesmo contrato, eles eram jogados diretamente para o quadriênio. Então, no momento do quadriênio, você também tinha um parcelamento desse valor devido dentro do quadriênio para pagamento no momento do quadriênio. Então, novamente, nós colocamos isso, até fazendo uma conta muito rápida. Se nós considerarmos um empreendimento, por exemplo, que tenha 15 megawatts de garantia física, a um valor ali de R$ 150,00, se ele gerou 10% a menos, por exemplo, ficou dentro daquele valor anual, no final do ano ele vai ter que pagar em torno de R$ 2 milhões. Isso considerando uma receita desse empreendimento de R$ 20 milhões. Ele vai ter que pagar esse valor de R$ 2 milhões numa tacada só, logo no início do segundo ano dele. Então, o que nós colocamos aqui para, novamente, uma reflexão, é que seja possibilitada esse parcelamento dos ressarcimentos devidos para efeito, realmente, de que o fluxo de caixa da empresa não seja impactado. Isso, principalmente, pensando logo no início de operação comercial dos empreendimentos. E o segundo item, mais uma vez, colocamos o pedido da previsão de postergação do pagamento pelo eventual ressarcimento devido no primeiro ano de operação dos empreendimentos. Isso aí, senhores diretores, muito obrigado. A principal diretriz definida pelo Ministério consiste em, primeiro, será realizado no dia 20 de dezembro de 2017, com a participação exclusiva das fontes hidrelétrica, eólica e termoelétrica e a biomassa, a carvão e a gás natural em sílico combinado, serão negociados no CCAR, por quantidade, com prazo de suprimento de 30 anos, no caso de empreendimento hidrelétrico, os contratos por disponibilidade, com prazo de suprimento de 20 anos, empreendimentos eólicos, por disponibilidade, com prazo de suprimento de 25 anos, diferenciados por fonte para empreendimentos de geração, a partir de termoelétrica, a biomassa, a carvão e a gás natural em sílico combinado, e o início do suprimento ocorrerá em 1º de janeiro de 2023. Não poderão participar os empreendimentos que entraram em operação comercial até a data de publicação do edital. Também foi definido o patamar de 30% da energia habilitada do empreendimento como o mínimo a ser destinado ao mercado regulado. Não serão habilitados, tecnicamente, pela EPE, os empreendimentos. Primeiro, que, a partir da fonte não termoelétrica, com CVU superior a zero, também com potência instalada inferior a 5 megawatts, a partir de fonte eólica que não atenda ao disposto no artigo 5º, parágrafo 3º da portaria 102 do Ministério da Energia, e a partir de fonte termoelétrica, cujo CVU seja superior a 280 reais por megote hora, e, finalmente, a partir da fonte hidrelétrica, cujos dados homologados pelo ANEL, para fim de cálculo da garantia física da energia, esteja em desacordo com os parâmetros do projeto cadastrado na EPE. Foram cadastrados pela EPE 1.092 projetos para o leilão AMN-6 de 2017, totalizando 53.424 megawatts de potência instalada. Desse montante, 953 projetos referem-se aos empreendimentos eólicos, 66 de PCA gás, 4 de usina hidrelétrica, 42 de termoelétrica biomassa e 4 de termoelétrica carvão, e o restante, 23 de termoelétrica gás natural. Portanto, a tabela a seguir, que é uma fonte da EPE, define um extrato dos projetos. as fontes, os projetos, a quantidade de projetos e a oferta em megawatts. E, em seguida, nós temos uma distribuição por Estado, por fonte, por projeto e também por oferta, totalizando aquele valor de 53.424 megawatts, equivalente a 1.092 projetos de todas as fontes. Na audiência pública, 54, foram recebidas contribuições de 30 instituições, de uma pessoa física, a saber, a eólica, a Neoenergia, Coppel, EDP, Excelência Energética, da Abrage, da Apini, da Enel, da Voltália, da Abragel, da Abragef, Atlas Energia, Brookfield, CCE, EPE, Semig, Companhia de Energia Renovável, Renova, Petrobras, FIP, Pátria, Mercúrio Partner, Eletrobras, Furnas Eletronorte, Engi, Energiza Atlantique, Complexo Eólico de Baleia, e Punaú e Rodrigo Barros. No total, foram encaminhadas 158 contribuições, dos quais 90 referentes ao edital e 68 relativas a seus anexos relacionados às minutas de CCR, anexo 2, e de atos de autógrafo e autorização, anexo 3. As contribuições e as correspondentes justificativas para o seu acolhimento ou não estão descritas no relatório de análise de contribuições, anexo à nota técnica 31 da CEL. Na audiência pública 54, propôs-se a inserção do requisito adicional de qualificação técnica, de modo que as proponentes vencedoras, bem como as suas controladoras diretas e indiretas, deveriam dispor de histórico desempenho na implantação de empreendimentos de geração nos últimos 36 meses anteriores ao da publicação do edital, comprovando não ter sofrido penalidade relacionada a atraso na implantação de empreendimentos de geração já transitado e julgado na esfera administrativa. Em relação a esse ponto, diversas entidades apresentaram contribuições para estabelecer uma dosimetria que leve em conta o tempo mínimo ou médio de atraso e ou barra o número de penalidades por atraso na implantação de empreendimentos de geração e recorríveis na esfera administrativa, ou ainda outros fatores, como haver o empreendedor sofrido da sanção de revogação da autorização. E, nesse sentido, entendendo pertinentes e conjugando diversas contribuições apresentadas, além de considerar também a condição já praticada nos editais de leilão de transmissão realizados por esta agência, propõe a CEL, com o que eu concordo, e os seguintes impedimentos de participação em requisitos específicos de qualificação técnica para o leilão 05-2017, a serem objeto de autodeclaração negativa do agente no ato de inscrição e de aferição pela comissão de citação na fase de habilitação dos proponentes vencedores do certame. Então, portanto, não poderão participar do leilão como vendedoras à concessionária ou autorizada de geração que não atender ao requisito estabelecido no item 11.9.1. Empresas e sua controladora direta, bem como suas respectivas controladas, em que qualquer uma delas haja solicitado ou esteja em regime de recuperação judicial ou extrajudicial, esteja sob intervenção, esteja cumprindo pena de suspensão do direito de participar de licitações e de contratar com o ANEL, documentos de qualificação técnica, quais sejam, a vendedora que negociar no leilão, bem como suas controladoras diretas, em atenção ao disposto no parágrafo 3º do artigo 11º da portaria MME 102-2016, deverão dispor declaração fornecida pela fiscalização da ANEL sobre o seu histórico desempenho na implantação de empreendimentos de geração de energia elétrica nos últimos 36 meses anteriores à publicação do edital, comprovando não ter sofrido a penalidade de caducidade, de concessão ou de revogação de autorização de empreendimentos de geração, não ter sofrido duas ou mais penalidades de multa por atraso superior a um ano em qualquer dos marcos do cronograma de implantação, incluindo o início de operação comercial do empreendimento de geração, que tenha comercializado a energia do ambiente regulado, já transitado, em julgado, na esfera administrativa. e a declaração de que trata o item 11.9.1 será fornecida pela SFG, diretamente à CEL, por ocasião, para fins da comprovação do atendimento pela vendedora que negocia a energia no bilhão da qualificação técnico e os demais requisitos de habilitação de sede digital. E não serão consideradas as penalidades que tratam os itens 11.9.1, 11.9.1.2, aplicada a empresas posteriormente incorporadas pela vendedora. Nesse caso aí, a gente vai melhorar a redação, já que foi feita a observação no item anterior. Portanto, nós entendemos que esse item representa um avanço, um avanço substancial. Nós passamos, nos últimos anos, com um problema seríssimo de empresas que participam de lei, não são contratadas e, no final, há uma frustração na implantação desses empreendimentos. Nós temos um processo de revogação de uma série delas. Então, o grande problema é a gente conseguir selecionar adequadamente aquele empreendedor que realmente tenha condições. E, por fim, nós estamos analisando o histórico, evidentemente, que esse histórico permite avaliar os empreendedores que já participaram. Ele não, evidentemente, tem novos empreendedores, mas nós também estamos calibrando. Acredito que a proposta que foi para a audiência pública foi uma provocação interessante, porque permitiu que os agentes se pronunciassem, mas nós procuramos com isso aí. Evidentemente, é uma primeira métrica que nós estamos colocando e, evidentemente, vamos acompanhar se realmente ela conseguiu atender ao seu objetivo ou se precisa, de certa forma, até ampliar um pouco o nível de exigência. Ainda com relação aos documentos de qualificação técnica, acolher-se a contribuição específica da EPE exclusivamente para empreendimento de geração com potência instalada superior. Eu achei interessante essa contribuição da EPE. superior a 300 MW, passando-se a exigir adicionalmente a comprovação pela vendedora que negocia a energia no leilão diretamente ou por meio de sua controladora subsidiária ou subcontratada de experiência anterior na implantação de central geradora com potência de pelo menos um terço da capacidade instalada do empreendimento vencedor de certame. Portanto, esse um terço é um número razoável. Na hora que eu tenho um empreendimento de grande porte, a expectativa é que haja na empresa ou um contratado pela empresa de profissional ou a própria empresa com experiência na implantação de empreendimento sob pena de que a gente venha a ter problema no futuro se essa experiência não existir. Outra questão relevante suscitada na audiência pública refere-se aos três marcos acrescentados no cronograma de implantação de empreendimento relacionados à comprovação do capital necessário à implantação de empreendimento, à celebração do contrato de aquisição de equipamentos eletromecânico e, no caso específico, termoelétrica, celebração de contrato de fornecimento de combustível. Essas exigências são frutos da experiência que nós tivemos nos empreendimentos, principalmente em grande termoelétrico, onde, primeiro, faltava essa experiência na implantação. Isso foi constatado. Segundo, a questão da engenharia financeira não estava muito clara e aí nós tivemos dificuldade até de verificar se a empresa tinha um projeto e esse projeto era um projeto financiável. E, segundo, o que é o mais importante no caso de termoelétrica, de grande porte, é a celebração do contrato de combustível, principalmente se o combustível for um combustível de gás natural e que tenha um fornecimento via importação. E aqui é muito mais sério e daí essa exigência que está sendo colocada aqui nessa proposta. As contribuições recebidas em relação a esse tópico conversaram em linhas gerais a respeito como e em que condições essas comprovações poderiam ser feitas, sobretudo em relação a capital necessário à implantação e ao fornecimento de equipamento. Registro-se que, a partir de interações com a EPE e o BNDES, verificou-se que exigir que as proponentes vencedoras tinham logo, após a emissão da licença ambiental, todo capital necessário à implantação do empreendimento, seja por meio de capital próprio de financiamento curto ou longo prazo, não estava aderente à realidade de mercado. Lá nesse sentido, acolhendo parcialmente as contribuições específicas, a minuta digital foi ajustada, sendo exigida a comprovação de capital mínimo de 20% do montante necessário à implantação do empreendimento, a qual poderá ser feita a partir, primeiro, aporte capital, segundo, aporte capital acrescido de contratação de empréstimo, ponte, terceiro, contratação de financiamento de longo prazo, equity, ou adiantamento para o futuro aumento de capital ou outro arranjo que demonstre a solo da estruturação econômica financeira do empreendimento. Quanto ao segundo marco adicional do cronograma, foi aproveitada a contribuição no sentido de admitir-se a comprovação de celebração de APC, o projeto constrói montagem de compra de equipamento, alternativamente a celebração do instrumento contratual de fornecimento de equipamentos eletromecânicos. nos últimos empreendimentos, nós observamos uma inovação que foi o fornecimento do equipamento, dos principais equipamentos, embutido no fornecimento também o financiamento, que é uma ideia razoável. Com relação à inovação desse leilão, serão aceitas propostas para quatro produtos distintos. Um produto por quantidade e três por disponibilidade, sendo os produtos por disponibilidade divididos em um produto para a fonte eólica, outro para o qual disputarão as fontes termoelétricas, a biomassa e a carvão, e um terceiro produto para a fonte termoelétrica e a gás natural. A sistemática dispõe que o leilão terá duas fases. Na primeira fase seriam licitadas as concessões de aproveitamento hidrelétrico com potência instalada superior a 50 Mb. porém, em razão de não haver no objeto do certame empreendimento nessa condição, tal fase não ocorrerá, iniciando-se o leilão diretamente na segunda fase. Na segunda fase serão comercializadas as demais fontes, sendo de destacar na sistemática a diretriz de alocação da demanda para cada produto que apresentar a oferta. Uma inovação na sistemática de respeito à inserção de dois parâmetros no sistema de leilão que pode influenciar a duração do certame. a medida vista que após decorrer de um determinado número de horas poderá ser estabelecido um prazo para proponentes faça a inserção desses lances finais. Portanto, Tiago, eu acho que a gente nesse caso específico vale a pena a gente fazer uma discussão específica com a CCE, com o Ministério e a própria ANEL até para a gente simular esse leilão e ver os parâmetros. Porque das vezes anteriores a gente teve uma certa dificuldade, mas essa sistemática já estava definida, já estava aprovada. e eu provoquei o Ministério sobre isso, a sistemática ANEL pode aprovar ou pode modificar a proposta que eles estão fazendo. Portanto, se cabe a gente fazer isso, vamos fazer uma discussão prévia para definir uma forma que seja razoável e em um tempo razoável. Conforme a determinação constante do item 26, a linha 2 do voto condutor da decisão referente ao processo 48.500.017.41. barra 2016-179, adotada pela diretoria da ANEL na reunião pública ordinária de 7 de novembro de 2017, foi incluída no item 3.3 do edital a previsão de que os custos incorridos na personalização do segundo LER de 2016 serão acrescidos ao custo de realização do leilão 05-2017-6. Isso, aparentemente, pode ser uma redundância, mas é mais uma segurança que nós estamos tendo. Qualquer que seja um dos dois leilões, esse item seriam considerados. Diante do exposto que consta o processo 48.500.038.07.017.46 de voto pela aprovação do edital 05-2017 e os respectivos anexos do leilão a menos 3 de 2017 destinado à contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração a partir de fontes hidrelétrica, eólica e termoelétrica biomassa, a carvão e a gás natural em si combinado, com início de suprimento em 1º de janeiro de 2023 e também pela emissão de resolução homologatória nos termos de minuto anexa a fim de estabelecer as tarifas de uso do sistema de transmissão TUSD e as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSDG aplicáveis conforme o caso às centrais geradoras potenciais participantes do leilão 05-2017-6. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também acompanho o relator. Em voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela aprovação do edital do leilão 5-2017 de anel e os respectivos anexos do leilão A-6 de 2017 destinado à contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração a partir das fontes hidrelétrica, eólica, termoelétrica e biomassa a carvão e a gás natural em ciclo combinado com o início de suprimento em 1º de janeiro de 2023. Também decidiu pela missão de resolução homologatória a fim de estabelecer as tarifas de uso do sistema de transmissão TUSD e tarifas de uso de sistema de distribuição TUSD aplicáveis conforme o caso a centrar geradoras potenciais participantes do leilão 05-2017 de anel. Próximo.